Finalmente, né? Tem bastante tempo que eu tô querendo fazer esse book haul. Sempre esperando o momento certo, ele nunca chegava. Chegou. Até o VED as coisas tem que se acertar nessa vida, nessa estante. Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um dia de VED nunca book. Hoje é dia de book haul. Se não me reparar ainda, mas eu não fiz book haul em 2020, não. E finalmente eu vou trazer pra vocês todos os livros que chegaram. Hoje é dia 29 de março. Então assim, chegar dia 31, paciência. Tem bastante coisa legal. Recebi coisa de livraria, recebi coisa das editoras. Comprei muita coisa também. Esse ano eu coloquei a mão no bolso pra comprar livro, pra investir em algumas coisas que eu queria muito. Já vai dando joinha, porque aqui no VED não acabou que joinha é dado logo no início e partiu. Vou começar com o que eu recebi da Gleice Couto. Gleice Couto, maravilhosa, gente. Rainha de Piquitamundi, me convidou pra ler offline, né? E eu li, gente. Finalmente chegou a estar aqui entre nós. Esse livro com essa capa linda e maravilhosa. Tem o meu blog aqui com as frasezinhas, ó, lindas. Tem aqui o autógrafo também, ó. Coisa maravilhosa. E nesse book haul pra ele não ficar tão gigante, não vou falar das sinopses. Mas, ó, basicamente vai falar de um menino que ele vai entrar de férias no verão. Só que o vídeo dele viralizou. E ele acabou pagando mico. Enfim, ele foi traído pela namorada. É uma adolescente ainda. Ele acaba resolvendo ficar um pouco recluso offline. Fazer coisas, né, na vida. Passar aí um pouquinho daquele vídeo que tava deixando ele muito ansioso, muito nervoso. E com isso ele vai junto com a melhor amiga e também a avó, né, que surge do nada, gente. Pra fazer umas coisas de verão. E é surpreendente. É uma jornada de autoconhecimento. Acho que todo mundo merece ler esse livro. Eu não sei se ainda tem versão física. Mas eu tenho certeza que você pode garantir lá no Kindle que tem. Próximo livro é A Música e Suas Influências. Esse livro aqui, ele é cristão. E também tem um outro livro aqui, cristão, que eu já vou mostrar pra vocês. Que é esse aqui, Além dos Limites. Eles são o mesmo autor. O A Música e Suas Influências vai contar aí sobre a origem da música. E esse livro aqui, que é Além dos Limites, que, gente, eu li e foi maravilhoso. É sobre vencendo o seu pior inimigo, que é os seus limites, né. Que ele sempre determina uma linha até onde você consegue chegar. E como você pode romper isso em todas as áreas da sua vida, na sua saúde, no seu psicológico. Eu li em janeiro e é fenomenal. Eu também recebi Além da Terra Secreta. Esse eu já falei bastante pra vocês, porque eu li em parceria com o P.G. Henry. Eu vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês, porque tem vídeo dele aqui. E, gente, recomendo. Foi maravilhoso, cinco estrelas. Muitas citações, se passa no mundo onírico, que é no mundo dos sonhos do nosso protagonista. Enfim, vale a pena. Aí também tem os livros que eu recebi das editores. Só que eu já vou mostrar o que eu recebi da Livraria Leitura. Da Livraria Leitura eu recebi da Leisa Cleipas, De Repente, Uma Noite de Paixão. Todo mundo fala bem dessa autora pra romance de época, né. Esse ano eu quero ler mais romance de época. Linda, maravilhosa, né, essa capa. Eu gostei pra caramba. Também tem O Meu Jeito Certo de Fazer Tudo Errado. Da Clara Castanho com a Luisa Trigo. Tem as duas aqui atrás. E já se tornou um best-seller, gente. Quero já descobrir o que tem aqui dentro. Também eu recebi Stranger Things. Só que eu já recebi um que eu já tinha, que é Raízes do Mal. Porque isso eu recebi da Intrínseca. E aí a leitura acabou de me mandando de novo. E Cidade da Estreza. Ah, isso eu não tinha, né, do Stranger Things. Esse já tem o Harper na capa. Mas aqui se passa em 1977, tá? Aqui eu já não sei. Mas aqui passa em 1977, em Nova York. Bora para o próximo. No início de janeiro a Intrínseca me mandou umas coisinhas muito maravilhosas. Eles me mandaram PS em Damo Você. Eu já tenho esse livro. Mas eles mandaram com a Jacket no filme, gente. Olha que maravilhoso. Ó, é original. Sempre façam isso. Nunca façam capa de filme, tá, gente? A Jacket a gente aceita. E tudo a Vi Coloradinho. Veio uma carta hiper fofinha. Ó, bem fofinha sobre o livro. Sobre a adaptação. Eu não li o livro. Eu vou ler. Vou fazer um veredito da trilogia. Quero muito fazer isso. Mas eu já vi o filme. Amei tudo pra mim. E eles me mandaram também umas coisinhas. Ó, que maravilhoso. Esses adesivos. Também teve o negócio de cabelo, gente. Perdi o negócio de cabelo. E aí eu recebi também um livro com vários itens. Quem me segue no Instagram já viu. Ó, aqui tem um negócio do Intrínsecos. E junto veio o livro da Laura Priscott, Segredos que Guardamos. E esse aqui é um romance de época. Mas na verdade é histórico. E ele vai se passar em vários continentes. Porque vai reunir vários protagonistas. Enfim, ele tem uma sinopse muito instigante. E eu já tô louca pra ler esse livro. Ele tem 365 páginas. Vai contar o livro de um autor. O autor acaba tendo um livro proibido. Vai sendo publicado em outro país. Mas enfim, a Intrínseca abalou meu coração. Vou aproveitar e vou mostrar esses dois livros do Intrínsecos que eu recebi esse ano. Eu recebi o livro de Líbero e o Madotão Forte. Quem me segue no Instagram viu os unboxings por lá. E é do David Nichols. Olha, é do David Nichols. Olha a capa que vai ser quando eu lançar. Tem a marca página. Que um lado é fosco, o outro lado é brilhante. Achei massa. O livro de Líbero veio o livro de Líbero. Que é o livro em si. E também veio esse... É uma cadernetinha, na verdade. Mas tem uma carinha de livro de bolso. Maravilhoso. Tudo a ver, né? Por enquanto minha coleção tá assim. Mas ela vai aumentar. Garanto que ela vai aumentar nos próximos dias. Aí tem o A Menina Feita de Estrelas da Ashley, Harry Blake. Vou abrir aqui com vocês, então. Já que tá aqui, né? Tá aqui no vídeo. Tem que abrir, né? Eu acabei de ler a sinopse. Ele vai contar a história de dois irmãos gêmeos que vão nascer, né? São gêmeos nasceram juntos, obviamente. Eles são muito melhores amigos, muito unidos, sempre juntos. E aí, na adolescência, o menino, na escola, é acusado de estupro pela melhor amiga da menina. A partir daí, a nossa protagonista, ela fica dividida entre apoiar o irmão gêmeo que ela tanto ama. E também a menina. Mas ela sabe que precisa da voz da vítima. Ao mesmo tempo, ela vai encontrar vários traumas do passado. E eu tô passada com essa sinopse, meu Deus. O próximo livro foram recebidos da Plataforma 21. Plataforma Nunca Te Critiquei, tá? Me mandou dois livros maravilhosos. O primeiro é mais belos... Não, mais fortes, mais velozes e mais belos. Eu ia falar mais velozes e mais curiosos. Enfim, coitado de mim. Esse livro vai se passar num futuro bem existente, onde as pessoas são perfeitas, mas são criadas por outras pessoas. Então, imagina o erro que dá isso aqui. Chegará o momento em que não teremos doença alguma. Chegará o momento em que poderemos ter o que quisermos. Um mundo totalmente tecnológico, sem regras para as modificações genéticas que desejamos. Seremos mais saudáveis, mais inteligentes, mais... Esse livro aqui, ele foi premiado internacionalmente, traz seis histórias interligadas que tratam de um futuro maravilhoso, ao mesmo tempo aterrorizante e que vai brincar com a sua cabeça sobre tempo, ciência, humanidade e religião. Segue aqui esse tiro em formato de livro. O próximo é um que é best-seller já, que é o Sombria e Solitária Maldição. Esse eu quero ler da Bridge Cameron, mas tem negócio meio trono de vidro, tá? Vou deixar anunciado aqui, é meio trono de vidro. Esse livro aqui é grandão, é um cadelaçozinho, tá? De leve, de boas aí. Tem 495 páginas, já é considerado um dos queridões lá fora. E eu quero muito ler, né, gente? High Fantasy, vem em mim. O próximo e penúltimo, meninas, falta pouco agora, tá, meninas? Da Globo Out, eu recebi 10D de surpresa. Esse livro vai contar a história da Sofia, ela vai passar o final de ano com a grande família barulhenta italiana dela. E ela tá arrasada porque o coração dela foi partido. E quando ela chega lá com aquela família maravilhosa, a Nuna vai liderar aí uns 10 encontros às cegas. Me lembrou aquele reality show da Netflix, tá? O próximo é Frank e o Amor, do David Yoon. Tô louca pra ler esse livro. Esse livro vai contar a história de um coreano, na verdade. Ele não se sente nem americano e nem coreano, já que nos anos 90, os pais dele saíram da Coreia do Sul, porque ele ainda é muito bebezinho. Ele acaba crescendo falando inglês, mas não fala muito coreano. E os pais dele não falam inglês, então eles já não se comunicam muito bem. Só que essa família é muito reclusa, muito convencional. Eles só fazem encontros e reuniões entre si, com as 5 famílias que vieram da Coreia do Sul juntos. E eles são proibidos de namorar uma pessoa de uma cultura diferente, que não faça parte dessa pequena comunidade deles. E ele agora gosta de uma menina branca. E como ele é coreano, ele não pode se relacionar com uma pessoa de etnia diferente. Só que entra em contrapartida uma menina da reunião, que é a Joy. Ela também é filha de coreanos dessa reunião e ela tá passando pela mesma situação, porque ela também tá apaixonada por um menino fora desse convívio. Eles agora vão fingir que tão namorando juntos, pra conseguir a liberdade de conseguir gostar da pessoa que eles querem. Gente, que confusão. Amo. Eu vi muito o Booktube lá fora falando americanos, então já tô muito ansiosa pra ler. E os últimos livros desse vídeo, né, gente? Não tão pequeno, não tão grande. Os livros que eu comprei, né? Eu comprei bastante livro esse ano. Eu não vou fingir, não. Eu comprei, comprei mesmo. Tava precisada. Tava precisada. Foi Orgulho e Preconceito, da Jenny Alsh. E esse livro aqui tá no clube do livro do Kabuki Club. Inclusive, eu comprei ele por conta disso, porque eu queria reunir a galera pra ler Orgulho e Preconceito. Tem muita gente participando. A live é dia 18 de abril, então tem tempo de você ler, se você quiser. A live vai acontecer durante o VEDA, às 21 horas, no dia 18. Esse dia, especificamente, não vai ter vídeo, porque vai ter live. E, gente, apaixonadíssima por essa capa, por essa edição maravilhosa. Ó, deixar só o cheirinho aqui pra vocês, ó. E os últimos livros, que são todos do Tolkien. Tem um vídeo especial aqui no canal, então vou falar rapidamente, tá? O Hobbit e a trilogia Senhor dos Anéis. Eles chegaram, estou muito ansiosa pra ler. O Hobbit vai ser leitura de maio. E Tolkien, Senhor dos Anéis, só Deus sabe. Mentira, eu quero ler pelo menos a Sociedade do Anel esse ano. É um livro único de três partes, mas fica muito difícil fazer as leituras em sequência. Você vai ter que designar em um ou dois meses pra fazer mais de 1.500 páginas com diagramação apertada. Então, Deus que nos ajude, né, gente? É isso, meus amores. Por enquanto, né? No básico. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esquece de dar joinha. Não deu até agora, tá na hora de dar. Se inscrever nesse canal é fundamental. Maratonar esse VEDA também. A gente se vê amanhã. Big, big beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho